Olá, a Universidade Federal do Paraná vai sediar o ano que vem, em 2023, em julho, a 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É um dos eventos mais importantes da ciência e da cultura desse país, é o maior da América Latina. E para que ele seja ainda melhor, nós editamos, a Federal, a Universidade Federal editou, no dia de ontem, publicou ontem à noite, um edital chamando a todos, convocando a todos, convidando a todos para fazer sugestões de temas. Temas para conferências, temas para mesas redondas, temas para web minicursos. Vai ser uma semana muito intensa em 2023, aqui na nossa cidade. A atividade vai estar centralizada lá no campus do Politécnico da UFPR, mas vai envolver toda a cidade. Então nós estamos convidando a vocês que nos assistem, a vocês que nos seguem, que gostam da universidade, que gostam da SBPC e que produzem conhecimento, a enviar para nós propostas. Propostas para conferências, temas de conferências, conferencistas, temas de mesas redondas, palestrantes para as mesas redondas e colegas, professores, pós-graduandos, para ministrar minicursos de forma virtual, web minicursos. Vai ser uma super atividade. E vocês vão nos ajudar a fazer essa programação a mais rica, a mais diversa e a mais interessante possível. Contamos com vocês.